Lançada na manhã desta sexta-feira, a 39ª edição da Expo Inter. O evento ocorre de 27 de agosto a 4 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Este ano, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina oferece quase 5 mil animais e mais de 300 atrações. E a expectativa da organização é de manter os números da feira anterior. Pinta, corta, fura, vá, riscava, vende cafezinho. É um sanduíche. Para a energia e trabalhar e dar produção, não é? É, esse time de trabalhadores não pode parar. Trabalhando aqui dia, noite, estamos puxados com a galera aí. Estamos, sabe, na pilha de terminar isso aqui logo. Afinal, eles têm pouco menos de 30 dias para deixar isso tudo tinindo para a maior feira de agropecuária céu aberto da América Latina. Também é a primeira do mundo a ganhar o título de feira inteligente. Nove dias de evento, uma programação extensa e quase 5 mil animais. Muita coisa? Não tem problema. Tudo isso vai estar no aplicativo da feira, disponível para tablets e smartphones. A plataforma traz informações sobre o evento, venda de animais, fechamento de negócios e tudo de mais novo em tecnologia do campo. O aplicativo fez sucesso na edição passada, quando foi utilizado pela primeira vez. Em 2015, a Expo Inter atraiu quase 600 mil pessoas e fechou mais de um bilhão de reais em negócios. Para este ano, a expectativa também é positiva. Nós estamos aí com uma boa expectativa de que os números, tanto em visitantes como os próprios negócios, possam ser mantidos. Esse é o nosso desejo. Mas eu diria que a feira não se resume somente a negócios. Ela é uma grande oportunidade. Acontece em mais de 300 eventos simultâneos dentro da Expo Inter. Expectativas afinadas. É hora do lançamento oficial da feira. Além de autoridades do setor, a cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Na oportunidade, ele também comentou sobre segurança pública. E eu posso dizer com toda clareza, tem gente que já não gostou. Eu quero dizer que o único setor que realmente teve aumentos foi a segurança pública. E nós pagamos em maio, pagamos em novembro e pagamos em maio de 2016. Honramos aquilo que foi pastuado em outro governo e não no nosso governo. E enquanto a feira não começa, o negócio é garantir muito café e lanche para esse timaço, que tem construído dia e noite a Expo Inter 2016. Café, refri, água. Precisa é barbada.